Item de número 2, processo 48500-0051-34-2016, dígito 88. Reajuste tarifário anual de 2017 da Energisa Tocantins, a vigorar a partir de 4 de julho de 2017. Relator, diretor Reive Barros dos Santos. A Energisa Tocantins, distribuidora de energia SA, é uma concessionária de serviço público, distribuição de energia elétrica e atende cerca de 571 mil unidades consumidoras. Cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 1,07 bilhão. No processo tarifário de 2016, as tarifas da Tocantins, em média, foram reajustadas em 18,81%, correspondendo ao efeito tarifário médio percebido pelos usuários da distribuidora, conforme consta na resolução 2105-2016. Em 20 de junho de 2017, a diretoria da ANEL decidiu negar aprovimento ao prelito de consideração da concessionária, contra a referida resolução, conforme o despacho 1.752-2017. A SGT, através da autotécnica 184, emitida em 22 de junho de 2017, consolidou o cálculo reajuste de 2017 da concessionária. No dia 23 de junho de 2017, a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores as planilhas finais do cálculo do RTA de 2017, conforme dispõe a resolução 652-2015, que aprovou a revisão de submodo 3.1, 8.2, 10.2 do PRORETE. É o relatório. O Procurador de Jato se manifestou. O reajuste tarifário da ETO conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da ordem 6,02%, sendo 7,72% referente aos consumidores em alta tensão e 5,50% referente aos consumidores em baixa tensão. O gráfico 1 apresenta o efeito médio do consumidor por componente. Então, nós observamos que, com relação aos encargos setoriais, houve uma redução de 2,18%, com o custo de transmissão um aumento de 3,19%, custo de aquisição de energia 0,58%, o custo de atribuição negativo em 0,3%, componentes financeiros 1,15%, e, quando consideramos o efeito da retirada dos financeiros dos anos anteriores da ordem 3,58%, todos esses custos ponderados levam a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor da ordem 6,02%. E a tabela 2 apresenta os itens que conduziram esse efeito médio. Inicialmente, nós avaliamos a parcela A, composta de encargos, mais transmissão, mais energia. Essa parcela, ela teve uma variação de 2,78%, positivo, o que tem impacto no reajuste de 1,59%. A custo de transmissão, houve uma elevação considerável de 166,69%, com impacto no reajuste de 3,19%. O custo de aquisição de energia, incluindo o Proinfa, 1,36%, com impacto de 0,58% no reajuste. E, portanto, a tabela B, ela teve uma variação negativa de 0,7%, e aí esse impacto de 0,3% no IRT. Quando analisamos os efeitos componentes financeiros do processo atual, há uma variação positiva de 1,15%. E, ao considerarmos o efeito da retirada dos componentes financeiros do processo anterior, isso leva a um valor de 3,58%. Portanto, os valores da parcela A, a parcela B, os custos financeiros compostos, levam lá ao efeito já definido de 6,02% percentual a ser percebido pelos consumidores. E aí nós destacamos os fatores que influenciaram. Primeiro, a parcela A representa 57,93% dos custos das concessionárias. Esse incremento representou 1,59% no índice tarifário. E o valor total do desencargo setorial reduziu em menos 17,41%, isso quando comparado com os valores representam ao processo anterior, que tem um efeito médio de menos 2,18%. Destacamos aí, principalmente, o encargo da CDE contra a CR, que corresponde à variação do efeito médio de menos 69% no atual reajuste, bem como a redução da energia em função da retirada da previsão da exigência fixa de Angra 3, o qual integrou o encargo em 2016. O valor dos custos da transmissão teve uma variação de 166,69%. Isso teve um impacto no efeito médio no IRT de 3,19%. E esse efeito positivo é o resultado da incorporação dos encargos da rede básica no efeito da TUSTE, que foi deliberada na reunião pública ordinária, com aumento do encargo do transporte, como já foi visto, advém do aprimoramento da regulamentação do cálculo do custo capital a ser acionada a receita da concessionária de transmissão, cujos contratos foram prorrogados no termo da Lei nº 12.783. O custo da compra da energia sofreu uma variação de 1,3% e o gráfico 2 apresenta o efeito da modalidade por aquisição de energia. Então, nós temos aí todos os contratos com a concessionária, que levou a um valor total de 0,58%. No escopo do modelo de comercialização instituído pela 10.8848, as atividades de distribuição devem ser separadas da geração de transmissão quando desenvolvidas por concessionária, permissional ou autorizado, se supulgo, distribuição de energia elétrica que atue no sistema interligado. Em decorrência desse processo de desverticalização, foi firmado um contrato de compra e venda de energia elétrica entre a hotel e as geradoras Alvorada Energia S.A., Isamu e Queda Energia S.A. e Socibe Energia S.A., os quais foram aprovados pelo despacho da SFF, o de número 2211, emitido em 26 de setembro de 2006, à luz da resolução 167 de 2005. Consta ainda no artigo 7 da resolução 167 que a tarifa de geração distribuída será atualizada na mesma data do reajuste ou revisão das tarifas da compradora e, sendo assim, foi calculado o reajuste da tarifa econômica e da energia elétrica referente à geração distribuída proveniente da referência das geradoras, resultando em R$ 306,4 por megawatt hora, isso para aplicação a partir de julho de 2017. Cumpre observar que, em decorrência do despacho SFF 2211, há limite de repasse tarifário da tarifa de energia referente à geração distribuída, calculada nesse processo tarifário, em R$ 263,12 por megawatt hora. E, com relação à parcela B, ele representa 41,2% dos custos da concessionária, e seu decremento correspondeu em 0,30% total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. A atualização da parcela B considerou a variação acumulada entre julho de 2016 e julho de 2017 do GPM, de menos de 0,3%, subtraído do fator X de 1,21%. E, no cálculo do fator X, foram considerados 1,83% e 0,49%, respectivamente, para os componentes P, D e T. E o gráfico 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento no custo de composição das distribuidoras, o 3, 100 e o 4 contributos. Quando analisamos o gráfico 4, observamos que o custo da distribuição corresponde a 30,9%, o custo da energia em 30,2%, o custo da transmissão em 3,7%, encargos setoriais 86%, e tributos, como se considera ICMS, mais PIS e COFINS, levou ao patamar de 26,7%. Os componentes financeiros que foram considerados no valor absoluto de R$ 12,283,807,99, isso leva a uma participação de 1,15%. A SGT também apresenta um gráfico com a variação, a evolução da tarifa B residencial da concessionária, considerando o período de julho de 2007 a julho de 2017. Então, nós observamos trajetórias distintas quando comparamos com a tarifa B1 residencial, com a variação do GPM e com a variação do IPCA. Percebe-se que a variação desses dois indicadores leva a patamares superiores, a derivada continua positiva, mas sempre acima dos valores praticados pela tarifa B1. Então, a sorte que a tarifa B1, hoje a ser definida, corresponde a R$ 15,49,23 por megawatt e hora, enquanto que se nós estivéssemos analisando a variação do IGPM e do IPCA, levaria a patamares da ordem de 700 e quase 800 reais por megawatt e hora. Em relação à subvenção da CDE, a CCE deverá repassar a CDE no período de julho de 2017 a julho de 2018, o valor de R$ 4.888.307,16. Isso inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre julho de 2016 a julho de 2017. Dentro dos postos que constam no processo 48.500.005134-2016, dígito 88, voto pela emissão de resolução homologatória como a minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário no auge das tarifas da ETO a vigorar a partir de 4 de julho de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,02%, sendo 7,72% para os consumidores em alta tensão e 5,5% para os consumidores em baixa tensão. Também fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição, a TUSD, as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da concessionária. Estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão classificada, como dito, de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão anual de desencargo do serviço do sistema ES e desencargo de energia de reserva EER. Homologar o valor mensal da CDE a ser repassado pela CCE, a concessionária de modo custo de descontos retirados da estrutura tarifária. E, finalmente, homologar o reajuste da tarifa de energia elétrica da geração de distribuição de dívida decorrente do processo de desverticalização da ETO relativa às geradoras Alvorada Energia S.A., Isamu e Kela Energia S.A. e Socibe Energia S.A., resultando no valor de R$ 306,4 por megote hora para aplicação a partir de 4 de julho de 2017. É o voto. Em discussão. Aqui também só um destaque nos gráficos do item 21. É só porque, de fato, o reajuste está mais ou menos no patamar de outras empresas, que ele foi bastante influenciado pelos financeiros, especialmente o financeiro do ano anterior, que foi retirado. Era um valor negativo, então ele tem um efeito positivo no IRT desse ano. Mas o gráfico anterior, mais acima um pouquinho, é só para enfatizar, porque ainda que o reajuste tenha sido bastante dentro da normalidade, mas o valor da tarifa é bastante alto. Mas é pela característica da área de concessão, pela pouca densidade de carga, muito investimento para atender pouca carga. E o gráfico mostra isso. Certamente, aqui no caso da Energiza Tocantins, a participação da chamada custo-distribuição ou parcela B, proporcionalmente é bem maior do que outras empresas, porque exatamente exige mais investimento para atender uma carga proporcionalmente menor. Então, é só para chamar a atenção de que o valor da tarifa, de fato, é uma das mais altas, mas é em função da característica da área de concessão, porque o processo tarifário é assim, o equilíbrio se dá na área de concessão das respectivas empresas. Então, essa condição, vamos dizer assim, do mercado da empresa é que determina essa tarifa. Ainda que, olhando o comportamento, como destacou o doutor Reif, no gráfico logo a seguir do item 24, a tarifa sempre se comportou abaixo da variação do GPM e do IPCA, mas é uma tarifa um pouco mais alta do que a média do setor, por essa razão. Ok? Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energisa Tocantins, a vigorar a partir de 4 de julho de 2017. Portanto, é esse aqui que vai determinar o valor da nova tarifa, como eu expliquei no processo anterior, que conduz, então, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,02%, sendo de 7,72% para os consumidores conectados em alta tensão e de 5,50% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica aplicável aos consumidores e usuários da Energisa Tocantins. Estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão classificada como DITS de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão anual dos encartos de serviço de sistema e energia de reserva. Homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela CCE a Energisa Tocantins, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. E homologar o reajuste da tarifa de energia elétrica de geração distribuída decorrente do processo de desvesticalização da Energisa Tocantins relativo aos geradores Alvorada, Energia S.A., Isamu e Queda, Energia S.A., Sossib, Energia S.A., resultando, então, num valor não muito módico de R$ 306,40 por megawatt-hora para aplicação a partir de 4 de julho de 2017. Próximo item. Próximo item. Próximo item.